E olha gente, um levantamento do CREAS deixa aí um alerta para a sociedade. Seis em cada dez menores infratores não estudavam quando praticaram o primeiro crime. Além desse fator, gente, as drogas e também a situação econômica deles podem aí representar perigo para a inserção no mundo do crime. Situação que poderia ser muito diferente se houvesse aí mais oportunidades e menos evasão escolar. Este jovem de 18 anos de idade está internado na Fundação Casa desde que praticou um assalto, há um ano. Na época ele estava fora da escola, tinha envolvimento com drogas e uma família desestruturada. Fatores que podem ter influenciado na prática do crime. No começo eu não tinha pai, porque meu pai não assumiu desde o começo de quando eu nasci. Foi me assumir com 13 anos de idade, mas até hoje ele não dá atenção para mim. Quando ele via eu vendendo droga, ele passava, nem olhava para mim. Se fosse um pai presente, já tinha que brincar de que eu estava dentro do carro. Este outro jovem, também de 18 anos de idade, só aprendeu a gostar de estudar quando veio parar aqui, na Fundação Casa. Ele praticou um homicídio e também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Hoje ele tem nova perspectiva de futuro. Já conversei com a minha mãe, para quando eu sair daqui já arrumar tudo para terminar meus estudos e ver se eu faço algum curso quando sair daqui, uma faculdade. Já pensa em algum curso? Estou pensando em engenharia. O Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Arasatuba apresenta um levantamento preocupante. Seis em cada dez jovens que praticaram algum tipo de crime não estavam estudando. Esses adolescentes que evadem na escola, geralmente são adolescentes que já, entre outras dificuldades, são adolescentes que já apontam que não tem uma perspectiva para o seu futuro. São jovens que demandam, tem uma demanda muito grande em relação a como ser, como agir diante de uma sociedade. Se esses recursos, esses fatores não foram bem trabalhados em sua vida, eles terão muita dificuldade de enfrentar a diversidade. E serão vulneráveis, influenciáveis a qualquer meio negativo que oferecer. Outros dados estão somados a essa situação negativa. 86% dos menores infratores viviam com renda inferior a R$ 800 e 56% usavam drogas. O promotor da Infância e Juventude de Arasatuba também apresenta índices preocupantes. Segundo ele, enquanto na capital o crime mais comum entre os adolescentes é o roubo, no interior paulista é o tráfico de drogas, que representa 70% dos delitos. Acho que precisaria haver um endurecimento da legislação penal em relação às maiores de idade que usam os menores, porque na verdade eles são efetivamente usados. É preciso intensificar o combate ao tráfico dos maiores de idade e não somente dos adolescentes. Então é preciso uma força conjunta da Polícia Civil, Militar, Ministério Público e Criminal identificar esses maiores de idade e prendê-los, retirá-los da sociedade. Também é preciso um investimento maciço na educação, na habitação. É preciso apoio a essas famílias e é preciso combater a vulnerabilidade social através dos órgãos de proteção que já existem no município, mas que ainda não são suficientes para isso.